Que tal uma loja de sapatos que vai até você? No conforto da sua casa, fora de horário comercial ou naquela reunião de amigas? Basta marcar uma hora com as meninas da 5ª Valentina Chic Chic de Ribeirão Preto. Bom, a 5ª Valentina é uma loja de sapatos diferente, né? É uma loja de sapatos que vai até a sua casa. É uma proposta de venda direta, exclusiva, mais intimista, mais voltada para a mulher, para a cliente, no conforto da casa dela, que ela pode, inclusive, experimentar com as roupas dela. Bom, e a mulherada que gostou, adorou os sapatos aí na telinha, como faz para comprar, Camila? Vocês podem seguir a gente pelo Instagram, pelo Facebook, nos contatar pelo WhatsApp ou podem nos ligar pelos Uber que vocês vão encontrar aí. Então, anote esta dica. Conheça a 5ª Valentina Chic Chic, marque já um horário. Uma loja de sapatos exclusiva para você no conforto. Da sua casa.